Vou fazer a chamada aqui rapidamente. Só um minutinho. Mais uma vez, bom dia. Nossa aula de hoje é aula de matemática. Ok? Na nossa primeira aula, no nosso primeiro tempo, nós corrigimos a avaliação de matemática. Quem não estava presente no primeiro momento, depois pode pegar essa correção com alguém. Os campos de desenvolvimento, nós colocamos no caderno. Também, começamos o conteúdo de rol e intervalos de classes. Que é uma continuação do conteúdo tabelas e distribuição de frequência que nós falamos na semana passada. Então, vamos relembrar rapidinho. O que eu falei semana passada e o que eu falei na primeira aula, para a gente dar continuidade. Na semana passada, nós falamos sobre tabela. A tabela tem que ter um título, tem que ter um total. Geralmente, a tabela, ela tem três colunas. Uma com a variável qualitativa, que representa as informações. Falamos, como exemplo, meses do ano. Cada ano, uma pesquisa. Número de alunos, massa corporal, tempo e tudo mais. Essas são as variáveis qualitativas. E as variáveis, as outras duas, que são as variáveis quantitativas. A segunda coluna vai representar a quantidade de alunos, de entrevistados. E a última coluna é a frequência relativa. Que representa a porcentagem da nossa frequência absoluta. Então, vamos lá para a página 161, 166, que eu vou relembrar o que eu falei na primeira aula sobre rol e intervalos de classes. E após, a gente vai fazer as atividades, tá? Mais uma vez, bom dia. Para quem não estava na primeira aula, nós corrigimos a avaliação de matemática. Depois, pega com alguém. E iniciamos o conteúdo rol e intervalo de classes. Que é a continuação do conteúdo intervalo de distribuição de frequências. Vamos lá para o módulo 2, página 166. Vou compartilhar aqui para vocês só um minutinho, tá? Estou compartilhando aqui a tela, aguarda só um minutinho. Mais uma vez, gente, eu sempre falo isso, tem gente que esquece. Para vocês poderem fixar a minha tela. Porque, em determinadas horas, alguém pode falar junto comigo e a minha tela sair, né? Então, seria bom se todos pudessem fixar a minha tela. Vamos lá, página 166, só um minutinho. Enquanto vocês estão se organizando, vou fazer a chamada mais uma vez. Porque tínhamos poucas pessoas aí na nossa primeira aula. Adam. Ana Clara. Ana Luíza. Eu. Graizão, um minutinho. Bruno não está. Caio e Cauã. Gabriel Frião já estava. Oliveira também. Gabriela Vitória. Gabriela Everline. Eu. Gustavo já estava. João Guilherme. Portão já estava. João Pedro Goulart. Caelane. Caelane. Letícia. Lucas Vicente. Está aqui. Está aqui. Ok. Lucas Vicente continua na sala. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo está sumido, hein? Maicon. João Vitor está aí, gente? João Vitor Massal. Mateus. Maiara. Oi. Renan já estava. Samuel. Eu estou aqui. Vitor. Ok. Bem. relembrando aqui o que eu falei na primeira aula para que a gente possa fazer a atividade. Peguei falta, professora. Oi? Eu peguei falta. Não. Eu já tinha colocado presença para você. Por isso que eu não chamei seu nome novamente. Tá bom? Eu já tinha colocado na primeira aula. Vamos lá, então, gente. Em uma tabela, nós vamos ter, como eu já havia falado em outras aulas, é o título. Provavelmente, tá? Na maioria dos casos, nós vamos ter três colunas. Essas duas colunas de acumulada e a... E... Desculpa aqui, ó. Essa setinha é para cá. Espera aí. Essas colunas de acumulada, nem sempre eu vou pedir, tá? Só um minutinho. Deixa eu apagar aqui e fazer novamente. Nós vamos ter a primeira coluna que representa... Oi. Oi. Que página? 166. Eu estou explicando mais uma vez, porque eu falei na primeira aula, tínhamos poucos alunos. Aí, estou relembrando agora para a gente fazer as atividades. Módulo 2, página 166. É um exemplo que eu estou explicando. Na 167, que nós vamos fazer as atividades. Então, vamos lá. Na tabela, além do título, nós vamos ter sempre três colunas. A coluna da acumulada, vamos ignorar por enquanto, porque nem sempre vai ser pedido, tá? Vocês têm que focar nessas três colunas aqui. A primeira, como eu já disse, representa a variável qualitativa, que no caso do probleminha da página 166, corresponde aos batimentos por minuto de cada aluno do oitavo ano. A segunda coluna é a frequência absoluta. É a quantidade de alunos que possui aquele batimento cardíaco. E a frequência relativa é a porcentagem que corresponde à minha frequência absoluta. Ok? Em toda a tabela, também é muito importante que a última linha represente o total. O total de quantidades vai depender do meu problema. E o total de qualquer porcentagem é sempre 100%. Na semana passada, vimos que para calcular a frequência relativa à porcentagem, nós pegamos a informação aqui, eu quero calcular a porcentagem de batimentos de alunos de 117 a 124. São 3. Então, você vai fazer 3 vezes 100. Qualquer valor vezes 100. E o resultado divide pelo total, que nesse caso é 30. Com isso, a gente foi calculando a porcentagem de quadra, a frequência absoluta vista anteriormente. Tá? Então, agora nós vamos ver uma tabela que possui roll e intervalos de classe. O que é isso? Na página anterior, depois vocês vão dar uma olhadinha para quem não estava na primeira aula, o professor, ele anotou a frequência cardíaca de cada aluno do oitavo ano. Quando eu pedi para vocês organize em roll, significa para você organizar em ordem crescente ou decrescente. Geralmente, nós vamos organizar as informações em ordem crescente, do maior para o menor. Porque organizando os dados em ordem crescente, nós podemos determinar o intervalo de classe. Professora, por que que existe tabelas com intervalos de classes? Quando a gente faz uma pesquisa, uma entrevista, ou anota alguma informação que tenha muito número, um número maior de pessoas, a gente utiliza um intervalo de classes para que a minha tabela fique menor. Por exemplo, na frequência cardíaca dos alunos do oitavo ano, o professor anotou 30 frequências. Então, em vez de fazer uma tabela com 30 linhas, uma linha para cada aluno, nós vamos fazer uma tabela com intervalos desses batimentos para que a gente possa diminuir o tamanho da minha tabela. Nesse exemplo aí, em vez de fazer uma tabela com 30 linhas, ele diminuiu essa tabela em 7 linhas. corretamente, né? Nós temos as informações que são 5, mais o título, mais o total, são 7 linhas. Então, em vez de fazer uma tabela de 30 linhas, com intervalo de classes, ele conseguiu reduzir para 7 linhas. Na verdade, ele conseguiu reduzir as informações para 5 linhas. 5 linhas. Porque aí eu tenho um número menor de informações. Em vez de colocar 30 linhas referentes a batimentos cardíacos, ele reduziu a tabela em 5 linhas de batimentos cardíacos. Esses espaços aqui, que eu vou colocar aqui agora de preto, nós chamamos de intervalos. Como que você vai saber o intervalo que você vai utilizar naquela determinada questão? Falei na primeira aula, vou repetir agora. Para a gente saber o intervalo, primeiro, nós vamos calcular a amplitude total. A amplitude total, quem for lá na página 165, você vai pegar o batimento cardíaco maior. O maior batimento cardíaco foi de 151. 151 menos o menor batimento cardíaco, 117. Para a gente poder montar uma tabela com intervalo, primeiro, eu tenho que calcular a minha amplitude. a minha amplitude, eu pego o meu número maior menos o menor. Encontramos aqui 34. A minha amplitude foi de 34. Agora que eu tenho a minha amplitude, eu vou saber o meu intervalo. intervalo. O intervalo é isso aqui que eu circulei, ó. De qual número até que número eu vou botar numa linha só. Então, se eu tenho a amplitude igual a 34 e a própria questão determinou que queria 5 intervalos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lá em cima está escrito que ele quer uma tabela com 5 intervalos. Vamos lá. Então, aqui, eu tenho o meu intervalo 34, eu vou dividir por 5, porque a questão determina 5 linhas. Fazendo a minha amplitude dividido pelo meu intervalo, eu encontro 6,8. Então, a questão está dizendo que provavelmente o meu intervalo seja de 6,8. Então, 6,8 eu aproximo em 7. O meu intervalo de classes vai de 7 em 7. Então, nesse exemplo aqui da tabela, como o nosso primeiro batimento cardíaco foi 117, você soma 7 e bota 124. aí no de baixo você começa com 124, vai colocar mais 7, dá 131. O meu intervalo é de 7 em 7. Ok? Então, completada a tabela, nós vamos colocar a quantidade de alunos que tem nesses intervalos e calcular a porcentagem. Eu estou apenas repetindo o que eu expliquei na primeira aula para quem não estava não ficar tão perdido. E quem estava e ainda assim está perdido, vamos ao exemplo da página 167, que vocês vão conseguir entender melhor como que a gente preenche esse intervalo, a frequência absoluta e a frequência relativa. Vamos lá para 167. Nessa atividade o livro facilitou bastante, tá? Ele já colocou aqui o meu quadro em rol já está em ordem crescente e já até colocou para a gente um intervalo aqui, ó, o intervalo de classes. Então, não precisa nem a gente calcular. Vamos lá? para acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, uma professora de educação física mediu a massa corporal de cada um e já organizou em rol. Para quem esqueceu, organizar em rol é organizar do menor para o maior. De acordo com os dados levantados, complete a tabela com intervalos de classe, frequência absoluta e frequência relativa. Então, a primeira linha ela já deixou preenchida. supondo que ela não tivesse deixado preenchido, tá? Para eu determinar o meu intervalo, qual é o meu primeiro passo? O meu primeiro passo é calcular a amplitude total que nós falamos na página anterior. Eu vou pegar a minha maior medida menos a menor. Vou botar aqui, ó. na verdade vou botar até aqui dentro do quadro que fica melhor para a gente, ó. Amplitude total. Nós vamos fazer a maior que é 63 menos 47,6. Aqui o livro já facilitou de ter colocado o intervalo. Porém, eu vou explicar porque quando ele não colocar você vai ter que fazer. ok? Alguma pergunta? Primeiro passo para poder fazer a tabela é calcular a amplitude total que é a maior menos a menor o resultado que nós vamos ter. 63 menos 47,6. 15,4, né? 15,4. Para eu saber o meu intervalo o meu intervalo de classe são quantas linhas aqui? Quantas linhas tem nessa tabela daqui até antes do total? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu pego aqui 15,4 vou dividir por 6 porque eu quero 6 intervalos porque tem 6 linhas ali. 15,4 dividido por 6 vai ficar 2,56. Então, aproximadamente eu vou ter 3 casinhas de intervalo. Aproximadamente 3 casinhas de intervalo. Eu vou pular minha casinha de 3 em 3. Isso, no caso desse exemplo, nem precisava fazer o cálculo porque já temos um intervalo aqui. De 47,6 para 50,6 são 3 casinhas. Porém, eu fiz o cálculo para que você saiba como calcular o intervalo caso a questão não determine. Então, vamos lá. Vou continuar preenchendo aqui os intervalos de 3 em 3. paramos no 50,6 vai até 53,6 aqui de 53,6 até mais 3 casinhas 56,6 vamos arrumar aqui, peraí. Eita. vou arrumar aqui direitinho senão não vai caber, tá? Então, a próxima linha eu pego o 53,6 e vou até 56,6 estamos apenas, gente, colocando os intervalos. Se eu achei aqui o intervalo 3 casinhas, eu pego meu primeiro número vou pulando de 3 em 3 a cada linha. Aí, repito 56,6 que eu já tenho, mais 3 59,6 mais mais 3 e vou ter 62,6 e por último 62,6 até o 65,6 já tenho aí todo meu intervalo de classes desse probleminha aí que a professora colocou. Então, agora eu vou contar a minha quantidade, tá? Alunos que têm de 47,6 a 50,6 massa, né, quilos, nós temos seis alunos. Alarizando a tabelinha aqui que a professora colocou. Segunda linha, de 50,6 até 53,6 quilos. São quantos alunos? Vamos contar aqui. de 50,6 até 56. 3,4,5,6. Eu tenho seis alunos. Então, eu coloco aqui, ó, seis alunos. de 53 quilos. Ah, desculpa, até 53, né? Então, são cinco. É, até 53. Então, são cinco. Agora, de 56, de 53,6 até 56 quilos. Temos quantos alunos? Olha ali na tabela e fala pra mim. vamos lá, gente. Alguém? São quantos alunos, gente, que tem entre 53,6 quilos até 56,6? Olhando nessa tabelinha aqui, são quantos alunos? Um só. um aluno apenas que tem o peso entre 56,3 53,6 até 56,6. Apenas um aluno. É só olhar na tabela, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não é possível que vocês estejam com dificuldade de olhar a tabelinha. Agora, ali, ó, de 56 quilos e 600, até 59 quilos e 600. São quantos alunos? Olha ali na tabela. São dois? Dois, muito bem. de 59 quilos e 600 até 62 e 600. Quantos alunos? quatro? Quatro. Quatro. alunos 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 tem tem de 59,6 até 62 e 600. Muito bem. E de 62 e 500 e 600. Desculpa, deixa eu botar o 6 aqui. Conserta aí, gente. Até 65 quilos e 600, nós temos apenas um aluno, correto? Então, agora, eu vou preencher o total de alunos. somando 6 somando 6 da primeira linha mais 5 mais 1 mais 2 mais 4 mais 1 eu tenho um total nessa turma de 20 alunos. Vou dar um tempinho para que vocês possam copiar o intervalo e a frequência absoluta que corresponde à quantidade de alunos. Vamos lá, copia aí que eu vou dar um tempinho para fazer a porcentagem. Eu acho que não pode. que eu vou dar Já copiaram? Todo mundo já copiaram? Então olha só, agora que nós já calculamos o intervalo de classes, a quantidade de alunos que possui cada intervalo de peso que está aí, já sabemos que o total de alunos é 20, eu vou calcular a porcentagem. Lembrando gente, aqui eram 20 alunos, em vez de fazer uma tabela com 20 linhas, nós utilizamos os intervalos para poder diminuir essa tabela em apenas 6 linhas, ok? Então, eu vou calcular a porcentagem aqui, como a da primeira linha já está feita, eu vou calcular a da segunda, e vou dar um tempinho para que vocês possam calcular até a última linha. Lembrando que o total de todas as porcentagens é igual a 100%. Vamos fazer aqui o cálculo da segunda linha. Para calcular a porcentagem, para quem esqueceu, como o número da informação é 5, eu faço 5 vezes 100, 500. O resultado da multiplicação, eu divido pelo total, o total nesse caso é 20, 500 dividido para 20, 25%. Então eu venho aqui e coloco 25%. Passam o mesmo cálculo com a terceira, quarta, quinta e sexta linha. Lembrando, você vai pegar o número que está na linha, multiplicar por 100, e o resultado dividir por 20, que é o total. Beleza? 5 minutinhos para que você possa fazer aí a porcentagem de cada número da tabela. Pega o número da segunda linha, multiplica por 100, e o resultado divide pelo total, que é 20. Vou circular aqui o total, 20. Cinco minutinhos para fazer. Gente, é para fazer, você pode usar até a calculadora se quiser, porém aqui os cálculos estão fáceis, é só cortar o zero e dividir por 2. Tchau. 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 Obrigado. Vamos lá. Três minutinhos para finalizar. Três minutos. Três minutos. Um minutinho para a gente finalizar. Um minutinho para a gente finalizar. Um minutinho para a gente finalizar. Foi. Vamos lá. No primeiro, como nós tínhamos apenas um, ficaria um vezes cem dividido para vinte, deu quantos porcentos? Quem fez pode me falar quantos porcentos que deu aí? Um vezes cem, cem dividido para vinte e cinco por cento. Vamos só finalizar aqui. Dois, 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 dois vezes cem, duzentos, duzentos dividido para vinte, dez por cento. Quatro, quatro vezes cem, quatro vezes cem, quatrocentos dividido para vinte. Vinte por cento. E por último, como eu já sei que é um, e eu já fiz o cálculo para quando a frequência absoluta é um. Então, eu já sei que vai dar cinco por cento. Quando repetimos a frequência absoluta, a gente não precisa fazer o cálculo novamente, tá, gente? Se eu tenho a mesma frequência absoluta, a minha porcentagem também vai ter o mesmo resultado. Bem, encerramos por aqui, mais um minutinho aí para quem está copiando. Muito obrigada pela participação de vocês. Na próxima aula, nós fazemos a número dois e continuamos a fazer o restante, tá? Beijinhos, até a próxima aula. Tchau. Vou interromper o compartilhamento daqui a um minuto, tá? Para quem ainda está copiando. Beijinhos. Tchau. Vamos lá. Todos já terminaram. Posso interromper aqui? Ok. 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 Obrigado.